Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Seja muito bem-vindo você, sua família, seus amigos e a gente já pede para poder deixar aquele like aí embaixo aí, se inscrever no canal, você que não é inscrito, ative as notificações e sempre fique atento quando subir novos vídeos aí no canal. Isso aí, e hoje mais um dia, como você pode ter visto aí no vídeo anterior, nós estamos em Barretos, nós íamos passar um dia aqui, para você que conferiu o vídeo anterior, o último vídeo, aliás, para você que não conferiu, vai lá confira, para você que conferiu, espero que tenha deixado seu like, mas viemos para a festa do peão que não aconteceu. E para você que já segue a gente também, lá atrás, nos primeiros vídeos, vou deixar o link aqui na descrição, para você que ainda não assistiu, a história dessa pousada que a gente está. Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui, até porque lá no outro vídeo você tem alguns detalhes maiores sobre o que aconteceu, mas essa pousada aqui, ela é nossa, né, ela é arrendada, nós arrendamos essa pousada, só para resumir, né, nós arrendamos e veio a pandemia. Então, ficamos meio que amíngua, foi onde a gente voltou para o mercado de trabalho. Foi quando a gente quebrou. Ah, não gosto de falar que a gente quebrou, não gosto de falar que a gente quebrou, porque na verdade foi uma circunstância que eu acho que muitas pessoas, principalmente essa área de turismo, sofreu bastante, porque, imagina, se você parar para pensar, o turismo é uma coisa que movimenta o mundo inteiro, né? E você disponibilizar tanto recurso financeiro, na verdade, todos os seus recursos financeiros, com a esperança que isso vai gerar frutos e veio a pandemia e matou, assim, os nossos sonhos naquele momento, né? Isso. E a gente colocou todos os recursos que a gente tinha e os que a gente não tinha também, né? Então, a situação ficou bem crítica, a gente passou por uma barra, isso você vai ver lá no outro vídeo mesmo, lá em um dos primeiros vídeos onde a gente conta a história daqui. Mas, assim, Deus sabe de todas as coisas, nós seguimos firme e forte, nós superamos tudo e hoje a gente está aqui, né? Ela está aqui, ela está sendo cuidadinha, as nossas coisas, tem muita coisa aqui, gente, vocês não têm noção. Mas a gente conseguiu desfrutar dela hoje, de ontem para hoje. E deixou até roupa dela aqui, que estava perdida. Gente, tinha uma blusa de um conjunto meu, de um conjunto, acho que da Puma, sei lá, que eu tinha perdido o casaco, eu adorava ele. Puxa, onde será que eu larguei? Aí eu abri o guarda-roupa que está ela aqui. E eu já peguei e falei, ah, agora eu vou levar de volta. Ele fica brabo, ele vai levar mais coisa, vamos levar mais coisa. Ainda mais em Curitiba, que ela é uma blusa muito básica para usar assim, então é muito boa ela. Mas, assim, a Vivi já está desapegando de muita coisa. Mas, para quem quer viver numa Kombi, a gente vai ter que... Tá, mas enquanto eu não vivo numa Kombi, eu vivo em Curitiba, que é frio e eu não posso negar a blusa. Eu, assim, eu quando for para a Kombi, vou ter que desfazer, acho que, de uns 10% das minhas coisas. Eu vou ter que desfazer de 90%. Porque eu já tenho muito pouca coisa. As minhas roupas são... Eu já vivo no minimalismo com roupa há muitos anos, gente. Uma coisa que eu detesto é ir comprar roupa. Eu uso as minhas roupas até elas começarem a degradar, sabe? Então, assim, não gosto de desenvolver roupa nova. Nunca, nunca gostei disso. E a Vivi já tem muita roupa. Mulher, gente, normal. Você, homem que está assistindo aí, que tem a sua patroa em casa, sabe como é que é? Abre as seis portas do guarda-roupa e não tem nada para vestir. Ou seja, está tudo lotado e não tem nada. Ah, e não é bem assim. Eu também não sou assim também. Você que é homem, deixa aí para você. Ah, minha mulher também é desse jeito também. Comenta aí embaixo no vídeo aí. Não diga o que quer saber. Você que é mulher, por favor, me defenda, né? Porque não é bem desse jeito. Mas tudo bem. Bom, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Agora está meio bagunçadinho, porque a gente está arrumando as coisas agora para ir para o próximo destino, né? Então, pera lá. A cama que nós dormimos. Esse quarto aqui, gente, ele é um quarto bem amplo, tá? Nós temos dois quartos desse aqui, assim, na pousada. Aqui cabe essa cama de casal e nós ainda tínhamos mais duas de solteiro dentro desse quarto. Não tem ar-condicionado, são ventiladores. Aí tem esse guarda-roupa. Inclusive, é onde está guardado as nossas coisinhas. Está bem bagunçadinho. Aqui, ó, travesseiro. Ali embaixo tem roupa de cama. Aqui, as coisas de banho. Ali tem jogos de prato. São as coisas do café da manhã. Isso daqui é coisa da hamburgueria aqui. Para quem viu o vídeo sabe, hein? Que a gente teve uma hamburgueria aqui também. Mas você vê, todos eles têm armários, assim, ó. Todos os quartos. São dois grandes, assim. Aqui está a nossa fritadeira, a fritadeira da hamburgueria. Então, está tudo aqui, gente. São suítes, todas as suítes também desse jeito. Aqui está com um saco preto, sabe? Porque a gente está saindo para não criar bicho nem nada. Então, a gente deixa ele protegidinho. Aí, quando a gente sai aqui, Na frente do quarto, nós temos A área com piscina. Aqui, a escada que sobe para cá. Ali tem a sala. Ali embaixo, a cozinha. Aí tem um bar, né? Que a gente usava como caixa. Aqui, ó, gente. Tem esse ninho. Vocês veem esse ninho? Nossa, ele está há muitos anos aí. Ele está aí há muitos anos. Muitos anos. E tinha casal de rolinha. Agora, aparentemente, está sem. Mas aqui sempre teve casal de rolinha. Então, ele sempre dava cria aqui. Eles sempre vinham para chocar aqui. Aí, aqui, tem mais. Um quarto, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Então, nós temos sete suítes no total. Aí, lá embaixo, são sete vagas também de garagem. Que tem. Então, aqui tem a sala. Está vazia. Está sem sofá. Aqui é onde a gente servia o café da manhã. Então, aqui, ó, a bancada ali. Aqui ficavam as mesas. Aqui ficava o sofá e a TV mesmo. Ai, gente. Essa piscina aqui é uma benção. Porque... Ah, um detalhe bem interessante. A pousada, ela é abastecida por água termal. Então, nós somos aqui abastecidos pelo aquífero Guarani. Então, a água chega bem quente. Dessa vez, eu não senti. Eu não sei se teve alguma mudança. Porque eu sei que a água sai a mais de 300 graus. Ela passa por uma estação de resfriamento. Por três estações. Na época que a gente viveu aqui, eram três estações de resfriamento. E... Para, então, chegar nas casas. Tá? Então, ela chegava aqui ainda uns 30 graus. Ela chegava bem quentinha aqui. Ontem, eu fui tomar banho com ela. Você sente aquela água bem lisinha, sabe? Dá a sensação de estar pegando água sanitária. Então, você sente ela bem lisinha. É bem gostoso. Eu adoro. A água daqui é muito boa. Mas ela não está tão quente. Talvez eles tenham colocado alguma estação a mais de resfriamento. E a gente passava muito perrengue. Porque aqui é muito quente. Então, não tinha água gelada. É onde a piscina nos salvava. Porque a água da caixa pega muito sol e fica quente. A água da rua já chegava quente por conta de vir desse aquífero Guarani. Então, ela chegava quente. O que refrescava era a piscina. Era a única coisa gelada que tinha. Quando a gente queria tomar um banho gelado, queria dar uma refrescada. Aqui foi o nosso cantinho por algum tempo. Até a pandemia começar. Que aí foi onde a gente teve que dar um jeito de se virar. E é onde a gente entrou para o mercado de trabalho de novo. Foi onde eu acabei vindo trabalhar como eu estou hoje. Passar nos espirro aí. Pegar a chave do carro para ele. E agora nós estamos prestes a partir. Cuidado. Estamos prestes a partir agora para o próximo destino. E é isso. Conhecer um pouquinho da nossa pousada. E agora a gente torce para que no ano que vem, no ano de 2022, a gente consiga ter a festa do peão. Que esse ano não teve. A festa não aconteceu em 2021. Mas graças a Deus está tudo certo e dentro do cronograma para 2022. Inclusive, já estamos com as reservas abertas para a festa do peão. Que neste ano será de 18 a 28 de agosto. Interessados? Chamar a gente pelo direct no Instagram. Casa de Angeli. Underline.br Vamos deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E para a gente teria sido muito bom. Porque nós na estimulação do Brasil, deixamos tudo o que a gente tinha e o que a gente não tinha aqui, né? A gente fez empréstimo para poder arrumar tudo. Tudo aqui, como nós que pintamos. Estava acabado. Aqui estava há oito anos fechado. A gente pintou tudo sozinho. Eu e ele. A gente comprou tudo. A gente maciou. A gente fez textura. A gente fez tudo. Vou mostrar um pouquinho a idade para vocês agora. Então aqui é onde ficava o nosso caixa. Esse daqui era o nosso rogão da hamburgueria. A cozinha é bem grande também. Aqui é onde ficava o gás. Essa era a nossa geladeira. Uma das nossas geladeiras. Está meio bagunçado aqui porque o povo deu uma acertadinha aqui ontem. A gente encontrou com o pessoal. Aqui, olha. Esse pedacinho aqui. Tudo a gente que fez essas madeirinhas. A gente que comprou, pintou, instalou as pontinhas. A gente que pintou tudo aqui. A mesma coisa, essas madeirinhas aqui. A textura. E aqui são as vagas para os carros. O diário de hoje continua no próximo vídeo rumo ao nosso próximo destino. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Você pode ajudar a gente compartilhando esse vídeo. E estamos abertos para a reserva da próxima festa. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.